A história de Moisés Quando Moisés nasceu, os israelitas eram escravos no Egito. O faraó tinha medo deles porque achava que eles poderiam tomar o controle do seu país. Ele ordenou que seus soldados matassem todos os meninos recém-nascidos para que não crescessem e lutassem contra ele. Para salvar Moisés, sua mãe bolou um plano. Ela o colocou numa cesta e o deixou à deriva no rio Nilo, entregando seu destino à vontade de Deus. Moisés desceu o rio flutuando até que a filha do faraó o encontrou e o resgatou. Ela o levou de volta ao palácio e o criou como se fosse seu filho. Moisés cresceu no palácio como um príncipe real. Um dia ele perdeu a cabeça e matou um egípcio que tinha espancado um escravo israelita até a morte. Ele teve que fugir para outra terra. Moisés viveu na terra de Midian e trabalhou como pastor por 40 anos. Um dia no deserto, ele ouviu a voz de Deus vinda de uma saça ardente. Deus pediu a Moisés que liderasse seu povo para fora da escravidão no Egito, rumo à terra prometida. Moisés voltou ao Egito e pediu ao faraó que libertasse seu povo. O faraó não queria perder seus escravos, então se recusou a libertá-los. Deus ficou furioso e lançou dez pragas sobre os egípcios. Foi a décima praga que finalmente fez o faraó deixá-los partir. O filho mais velho de cada família, incluindo o do faraó, morreu. Os israelitas marcaram as ombreiras de suas portas com sangue de cordeiro para ficarem protegidos. O povo de Israel fugiu, mas logo depois, o faraó mudou de ideia e mandou seu exército atrás deles. O exército perseguiu os hebreus até as margens do Mar Vermelho, onde ficaram encurralados. Deus ordenou a Moisés que erguesse seu cajado e, ao fazê-lo, as águas se abriram, criando um caminho seco. Quando todos os israelitas estavam em segurança na outra margem, Moisés ergueu seu cajado novamente e as águas se fecharam sobre o exército do faraó, que os perseguia. Deus havia salvado os israelitas mais uma vez. Eles estavam livres, mas ainda não tinham um lugar para viver. Eles buscavam uma terra chamada Canaã, que lhes fora prometida por Deus. A jornada era longa e eles estavam famintos. Moisés prometeu que Deus providenciaria alimento. Para a surpresa deles, na manhã seguinte, acordaram e descobriram que o chão estava coberto de um alimento branco, que tinha gosto de mel. Quando a água acabou, Deus ordenou a Moisés que batesse numa rocha com seu cajado. Ao fazer isso, a água jorrou e todos puderam beber. Depois de três meses de jornada, os israelitas chegaram ao pé do Monte Sinai, onde Deus chamou Moisés para encontrá-lo no topo da montanha. Moisés teve que escalar a montanha em meio a uma tempestade. No topo da montanha, Deus entregou a Moisés dez leis importantes. Essas leis foram chamadas de os Dez Mandamentos e ensinariam ao povo de Deus como viver. Moisés prometeu a Deus que os israelitas obedeceriam a todos os Dez Mandamentos. Que a história de Moisés nos inspire a sermos mais obedientes e confiarmos nos caminhos que Deus nos direciona. Obrigado por assistir e mantenha sempre a santidade em movimento. Obrigado por assistir e se inscreva no canal.